Olha, conheça os principais erros cometidos pelos homens, ah meu Deus do céu, na hora de escolher e aplicar perfume. Rapaz, parece que tem homem que sai sem cheiro. Por que será? Falta das dicas de nós mulheres, que trouxemos dicas pra você escolher e aplicar o perfume certo. Porque gente, tem coisa mais gostosa do que cheiro, é bom demais. E se você é homem e quer conquistar um ambiente anti-perfumável, agora, epá, calma aí. Também não vai exagerar não, pra gente não chegar perto. Porque aí não dá nem a gente sentir o cheiro. Não dá nem a gente sentir o cheiro. Tudo na medida certa. Vamos ver? Apesar de muitos homens usarem perfume diariamente, existem alguns erros que a maioria ainda comete na hora de escolher ou mesmo aplicar uma fragrância. Saiba os cinco principais erros que muitos cometem e evite cometer daqui pra frente. Não compreender o poder do perfume. Acredite ou não, mas a maioria dos homens ainda não usa perfume diariamente. Uma pesquisa realizada por uma grande empresa de fragrâncias descobriu que 80% dos homens afirmaram não usar regularmente. O que muitos ainda não sabem é que o perfume tem um grande poder no visual. Além de estar limpo, cheirar muito bem vai muito além do perfume do sabão, o que não dura nada. Existem dois efeitos poderosos de uma fragrância. A International Flavors and Fragrance publicou um estudo em ciências químicas que fornece dados empíricos, demonstrando que um perfume tem um poder de afetar o nosso humor. Sendo assim, escolhendo uma fragrância que você se sente bem, será ainda mais efetivo para ter melhor bem-estar no seu dia a dia. Esse efeito é duplo. Pode afetar os outros de forma negativa ou positiva. Na maioria das vezes, um bom perfume terá um efeito positivo nos outros. É bastante óbvio o efeito que um odor desagradável terá. No entanto, quando você cheira bem, você será conhecido por ter um aroma característico. Será mais agradável e até memorável. Não escolher sua própria fragrância. Muitos homens ainda confiam em suas esposas para a escolha do perfume. Receber presentes é ótimo, mas é importante que você conheça os tipos de fragrâncias de que você gosta para obter o perfume que deseja. Outro erro é seguir os perfumes que a maioria dos homens está usando. Ou mesmo seus amigos. Não é porque um perfume está famosinho e muitos homens estão usando que ele vai ser o melhor para você. Aplicação incorreta do perfume. É importante não desperdiçar fragrâncias aplicando incorretamente. Um perfume de qualidade pode ser caro. Então, a cada spray é como jogar dinheiro fora. Literalmente. Não armazenar de forma correta. Nenhuma fragrância vai durar para sempre. Um perfume dura alguns anos se for armazenado corretamente. Sem armazenamento adequado, o perfume se decompõe. O perfume pode ir morrendo com exposição excessiva ao sol, exposição a uma ampla faixa de temperatura em um curto período de tempo e é melhor que você armazene sua fragrância em um ambiente escuro e a temperatura ambiente para preservar a integridade e a potência do perfume.